Olá, boa noite. Hoje nós temos um dia muito especial, uma noite especial. Nós temos o dia de São José, nosso grande amigo, nosso grande protetor, o maior de todos os santos no reino dos céus. Então vamos dar início a nossa oração num terço especial. Vocês sabem, todo ano eu tenho comemorado São José em agradecimento por todos os milagres que ele me concedeu, não são poucos, não são pequenos. São José demonstra todo o seu prestígio diante de Deus e faz coisas inacreditáveis, coisas que eu não imaginava. E São José sempre me defendeu, me protegeu, me socorreu. Então, eu sou grato a essa amizade com São José. Tenho muito orgulho de dizer que foi São José que me escolheu. Num momento de muita dificuldade, já contei isso, vim andando pelo centro da cidade do Rio. E ali, quando eu passei na altura da rua Dom Manuel, ali no centro, perto do Fórum Estadual, São José me apareceu e me disse algo que eu na hora até duvidei. E quando cheguei em casa, falei com a minha mulher, falei, não é possível, acho que ele se enganou, não é possível, não é possível. E aconteceu. Então, São José é sensacional e me escolheu, me escolheu. Não só nessa oportunidade como em outras, que eu estive com problemas sérios e ele me mandou sinais, antes de aparecer, inclusive, muito interessante. Me recordo que, uma vez, eu estava com um problema muito sério e tive que voar para São Paulo, desci em Congonhas e vinha falando com a minha esposa no telefone que eu estava com esse problema, eu estava muito preocupado, ela, não, não fica assim. E aí, quando eu entrei no táxi, eu nunca me esqueço, o taxista estava em um rádio, estava em uma rádio que eu nunca tinha ouvido falar. E o narrador, o locutor do rádio, começou a falar coisas que eram exatamente aquilo que eu necessitava que acontecesse, uma coisa assombrosa. E eu fiquei todo arrepiado, falei, meu Deus, que isso? Na hora que eu falei, que isso, eu vi o rosto de São José sorrindo para mim. Falei, nossa, São José está me dando esse recado. E aí, eu falei com a minha esposa, olha, São José está me dando tal, tal recado. Mas era, de novo, algo assim muito impossível, aconteceu também. E esse mais rápido ainda. E esse teve uma coisa muito bonita, porque depois que eu voltei ao Rio, eu já, naquela angústia, será que vai, será que não vai, aconteceu o que eu precisava. E aí, a minha esposa falou assim para mim na missa, não, mas você vê, um recado desse pelo rádio em São Paulo, uma rádio que a gente nunca ouviu falar, não é possível. Vai acontecer. E, nisso, eu olhei, assim, na igreja, aqui no meu bairro, e havia um rapaz, muito grande o cara, né? E o cara estava com uma camisa branca e uns dizeres atrás. Era exatamente a resposta que eu precisava nos dizeres da camisa do cara. E, nisso que eu olhei, falei, olha a camisa desse cara. E ela olhou e riu. Aí, eu olhei, tem nessa igreja uma imagem de São José, que estava nesse ângulo, assim, meu. E a imagem brilhou para mim, com aquele raio de luz desverdeado, veio bater na minha cara aquele raio. Eu falei, São José está de novo falando para mim, não é possível que você não acredite nas coisas que eu te falo. E também aconteceu. Então, assim, São José é fantástico. E tem essa prerrogativa, pelo menos na minha vida, de me socorrer sem nem eu pedir. É uma coisa sensacional. Então, eu quero declarar todo o meu amor a São José. Que bom que você está aqui nesse terço. Espero também que você obtenha, se já é que não obteve, né? Mas obtenha graças no dia de hoje, que é dia de festa no céu, porque São José é o número um, é o mais importante de todos. Cadê meu terço? Está ali. Muito bem. Muito bem. Obrigado, São José. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito obrigado pela sua presença, meu santo querido, meu grande amigo, meu protetor. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, Em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Pra quê? Para louvar e agradecer, bem dizer e adorar. Estamos aqui, Senhor, ao Teu dispor, para louvar e agradecer, bem dizer e adorar. Te aclamar, Teus treino de amor. Obrigado, Senhor meu Deus, por esse dia maravilhoso. Obrigado, Senhor meu Deus, por ter nos dado esse presente de um homem justo, corajoso, valente, de muita oração, de dons espirituais. Um homem que recebeu a mensagem dos anjos, do seu anjo. e por isso, pelas mensagens, pôde salvar, pôde assumir a Virgem Maria e assim assumir a Sagrada Família e criar o Salvador. Obrigado, Senhor, porque este Santo Magnífico, este homem fantástico, decidiu também interceder por nós, cuidar do povo de Deus, como ele cuidou da Sagrada Família e cuidar da Santa Igreja a ponto de São José ser o padroeiro da Igreja Católica. São José que o Papa Francisco comemora este ano de 2021. Nós comemoramos São José. Na verdade, aqueles que são verdadeiramente devotos, aqueles que amam São José, falam com São José todos os dias. Tem palavras de carinho, de gratidão e também pedem ao amigo protetor São José que interceda por eles no céu. Eu espero que você também tenha no seu coração essa amizade com esse santo tão importante ou maior de todos. Aqui é a minha imagem de São José. que bonito. Inclusive, pessoal aí, pensa que São José era um velhinho e tal, negativo, era um homem bonito e forte, era um cara forte. Ele me aparece, segundo ele mesmo, já me disse, aquela imagem que eu vejo é a imagem de quando o menino era pequeno. O menino devia ter lá os seus cinco anos, por aí. E era um homem jovem e forte. Não era jovem de vinte e poucos anos, não é isso. Tinha mais de trinta, com certeza, mas uma aparência física muito forte, um rosto bonito. Então, um homem distinto, ereto, que provavelmente tinha a mesma altura de Jesus, pelo que eu vi de Jesus, ele também tinha por aí a mesma altura, um pouco mais alto do que eu. Eu também não sou grande de coisas, né? Eu tenho lá um em setenta e quatro, vai lá que eles tinham em torno de um em oitenta, por aí. Muito bem, está aí a imagem, a bonitaça. Graças a Deus tem essa imagem bonita, porque quando eu vejo aquela imagem de São José meio velhinho e tal, já me incomoda um pouco. Essa daí está mais próxima, né? Está ali ele segurando o filho no colo, com certeza. Segurou muitas e muitas vezes Jesus no colo. Era um homem muito amoroso. Então vamos lá. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. O Pai nosso em honra à Santíssima Trindade. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O Pai nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. E o anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora, e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim, segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora, e na hora de nossa morte. Amém. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora, e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos invocar a presença dos nossos anjos da guarda. Invocamos aqui também a presença de São José, o nosso protetor, o nosso amigo, querido, defensor. Epa, esse terço aí está mais pesado, né? E vamos lá, né, São José? Hoje é dia que meu anjo da guarda fica satisfeito, né? Meu anjo da guarda é fã de São José. Anjo amigo, louve comigo, o Pai da criação fez o sol, o mar e a terra, meu anjo guardião, anjo amigo, presença de luz, fica comigo. Nos passos de Jesus, anjo amigo, seu amor me conduz, fica comigo, nos passos de Jesus. Anjo amigo, louve comigo, eu sou o seu, anjo amigo, louve comigo, você é meu, e nós somos de Deus. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou, a piedade divina, me rege, me guarda, governa, ilumina. São José, meu protetor, meu santo, meu amor, o Senhor me colocou ao seu lado, sou grato, eternamente. Anjo amigo, louve comigo, o Pai da criação fez o sol, o mar e a terra, e o meu anjo guardião, anjo amigo, presença de luz, fica comigo, nos passos de Jesus, anjo amigo, teu amor me conduz, fica comigo, nos passos de Jesus, anjo amigo, louve comigo, eu sou o seu, anjo amigo, louve comigo, você é meu, e nós somos de Deus. e vamos que vamos, vamos rezar os mistérios gloriosos, porque hoje é festa de São José, nós vamos ganhar muitas graças, primeiro mistério, contemplamos a ressurreição, de Jesus Cristo, nosso Senhor, onde eu coloquei, a minha Bíblia está aqui, sim, vou deixar separado aqui, a ressurreição do Senhor, Senhor nosso Deus, nós que estamos aqui, cheios de problemas na terra, nós que estamos aqui, em grande sofrimento na terra, pessoas que perderam, entes queridos, pessoas que perderam, sua própria saúde, pessoas que perderam, suas finanças, seus negócios, seu trabalho, seu emprego, pessoas que perderam, suas famílias, que perderam, seus esposos, suas esposas, seus filhos, todos esses que, sofrem, mas estão aqui aos seus pés, com muita fé, essa que é a verdade, e Senhor, se nós não tivéssemos fé, não estaremos aqui, e o Senhor está aqui, porque a sua promessa, era essa, onde dois ou mais, estiverem reunidos, no meu nome, eu estarei no meio deles, e nós estamos aqui, reunidos em nome de Jesus, em nome do Senhor, clamamos então, Senhor Jesus, que as bênçãos, que as graças, que o Senhor, pode nos conceder, venham imediatamente, recebe cada um desses, que estão aqui, em oração, com fé, recebe suas famílias, faz um milagre, Senhor, Pai nosso, que estás no céu, santificado, seja o vosso nome, venha a nós, o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra, como no céu, o pão nosso, de cada dia, nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós, perdoamos, a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis, cair em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Pela intercessão, de São Miguel, e do coro celeste, dos serafins, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito as suas vozes, entre as mulheres, bendito é o fruto, do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora, e na hora, de nossa morte, amém. Pela intercessão, de São Miguel, o arcanjo, do coro celeste, do isqueiro, Bins. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito as suas vozes, entre as mulheres, bendito é o fruto, do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora, e na hora, de nossa morte, amém. Pela intercessão, de São Miguel, e do coro celeste, dos tronos, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito as suas vozes, entre as mulheres, bendito é o fruto, do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora, e na hora, de nossa morte, amém. Pela intercessão, de São Miguel, arcanjo, e do coro celeste, das dominações, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito as suas vozes, entre as mulheres, bendito é o fruto, do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora, e na hora, de nossa morte, amém. Ave Maria, cheia de graça, ou perdão, pela intercessão, de São Miguel, e do coro celeste, das virtudes, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito as suas vozes, entre as mulheres, bendito é o fruto, do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora, e na hora, de nossa morte, amém. Pela intercessão, de São Miguel, e do coro celeste, das potestades, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito as suas vozes, entre as mulheres, bendito é o fruto, do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora, e na hora, de nossa morte, amém. Pela intercessão, de São Miguel, e do coro celeste, dos principados, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito as suas vozes, entre as mulheres, bendito é o fruto, do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora, e na hora, de nossa morte, amém. Pela intercessão, de São Miguel, e do coro celeste, dos principados, perdão, do coro celeste, dos arcanjos, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito as suas vozes, entre as mulheres, bendito é o fruto, do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora, e na hora, de nossa morte, amém. Pela intercessão, de São Miguel, e do coro celeste, dos anjos, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito as suas vozes, entre as mulheres, bendito é o fruto, do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora, e na hora, de nossa morte, amém. Essa última Ave Maria, nós vamos oferecer, em honra, dos nossos anjos da guarda, que aqui estão, os anjos da guarda, estão aqui, todos de verde, como sempre, espero que os seus anjos, estejam aí, com vocês, intercedendo por vocês, falando ao coração de vocês, que vocês compreendam os sinais, que os anjos de vocês dão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito as suas vozes, entre as mulheres, bendito é o fruto, do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora, e na hora, de nossa morte, amém. Glória ao Pai, ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas, para o céu, e socorrei principalmente, as que mais precisarem, da vossa misericórdia. São José, nosso protetor, rogai por nós, e protegei-nos. Vamos lá. Vejam que até me confundi, ali no primeiro mistério, começou a chegar muita, muita gente aqui, né? Meu anjo da guarda, e aí, São José, está em pé ali, naquele canto da sala, e aqui, de joelhos da minha frente, rezando, de olhos fechados, nesse momento, São Francisco de Assis, e aqui, ao meu lado, toda de branco, Santa Helena. Então, eu comecei a perceber, eles começaram a chegar, e falar coisas comigo, e eu acabei, me confundindo um pouco aqui, porque, é aquela coisa, né? Se começa a falar muita gente, eu já me atrapalho um pouco. Mas, é bom sinal, é sinal que todos eles estão intercedendo por vocês, por mim também. Claro. Então, qual é o mistério? Segundo mistério, contemplamos a ascensão de Jesus ao céu, e Jesus diz aos seus amigos que ele vai aos céus, para preparar uma morada para os seus amigos. Então, por isso, nós buscamos a amizade de Jesus, nós queremos também, também, estar com ele no reino dos céus. Isso é muito importante. queremos sempre estar com o Senhor, no reino dos céus. O Senhor está nos esperando, mas é preciso que a gente demonstre, né? Que a gente quer, não é isso? Muito bem. importante é nos dedicarmos às coisas que Deus tem para nós, claro, mas também queremos fazer parte da obra de Deus, contribuindo com a obra de Deus, como os amigos do Senhor fizeram, os apóstolos, os discípulos, tantos santos, né? Queremos fazer parte desse grupo. Ajuda-nos, anjos da guarda, que nós tenhamos firmeza nos nossos passos espirituais, especialmente em tempos duros, como esses que nós vivemos. Quero, Senhor, dedicar a minha vida a você. Aliás, tenho dedicado, né? Tantos e tantos anos, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Vem o Senhor minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício, quero a minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o seu querer, faça o que está em seu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor. Que bonito, né? Nós queremos estar mais e mais ao teu lado, Senhor. Que a cada dia, a cada momento, eu queira mais e mais. Muita gente se sente cansada, né? Porque não é fácil servir a Deus. A gente apanha bastante do mundo. E estamos aqui, apanhando pra caramba. Mas continuamos. O Senhor minha vida oferecer, como oferta de amor e sacrifício, quero a minha vida a te entregar, como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar, foi que eu nasci. Cumpre em mim o seu querer, faça o que está em seu coração, e que a cada dia eu queira mais e mais estar ao seu lado, estar ao seu lado, estar ao seu lado, Senhor. Que esse também seja o seu desejo, estar ao lado do Senhor. Nesse segundo mistério, nós vamos ler aqui o Evangelho de Mateus, que fala de São José. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Então eu estou no capítulo 1º de São Mateus, a partir do versículo 16. Vamos ler o capítulo 1º, a partir do versículo 16. Jacó foi o pai de José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado o Messias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Assim, as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. De Davi até o exílio na Babilônia, 14 gerações. E do exílio na Babilônia até o Messias, 14 gerações. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A origem de Jesus, o Messias, foi assim. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. José, seu marido, era justo. Não queria denunciar Maria e pensava em deixá-la sem ninguém saber. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Enquanto José pensava nisso, o anjo do Senhor lhe apareceu em sonho e disse, José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como sua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ela dará à luz, um filho, e você lhe dará o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vejam, a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Ele será chamado pelo nome de Emmanuel, que quer dizer, Deus está conosco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado. Levou Maria para casa. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E sem ter relações com ela, Maria deu à luz um filho, e José deu a ele o nome de Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais necessitarem. Abençoai o Papa e toda a igreja. Abençoai as nossas cidades, livrai-nos de todo o mal, de toda a doença, de todo o ataque do maligno. Amém. São José, nosso protetor, rogai por nós, valei-nos. Terceiro mistério, nós contemplamos, nós contemplamos a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos reunidos em cenáculo com a Virgem Maria, como nós estamos aqui. Estamos aqui para rezar e estamos reunidos com a Virgem Maria. E aí o Espírito Santo vem, ela atrai, ela que é a esposa do Espírito, ela atrai a presença do Espírito Santo sobre nós, atrai sobre a sua família, atrai sobre a sua casa aí, porque a Virgem Maria está presente conosco. Vamos tocar o quê? Quero mergulhar Suas riquezas em meu coração. Eu quero mergulhar, quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus e descobrir Suas riquezas em meu coração. É tão lindo, tão simples, brisa leve, tão suave, doce Espírito, santo de Deus, tão suave, brisa leve, doce Espírito, santo de Deus. Espírito Santo de Deus, toca a cada um desses irmãos que estão aqui em oração conosco, toca a cada um desses devotos de São José, o maior de todos os santos. veja que admiração os santos do céu tem por São José, estão aqui São Francisco, Santa Helena, sorridentes, com o prazer de estarem nos reinos dos céus com José, o maior de todos. Estão aqui para louvar conosco a Deus e agradecer porque São José também fez parte da vida deles. Quero agradecer especial por tudo que São José fez por mim. Obrigado, São José. Eu quero mergulhar nas profundezas contigo. Eu quero mergulhar nas profundezas com meu amigo São José e descobrir suas riquezas em meu coração. Eu quero mergulhar, eu quero mergulhar eu quero mergulhar nas profundezas com meu amigo São José e descobrir suas riquezas em meu coração. São José faz lindo ele é tão simples me defende com coragem não tem medo grande santo de Deus me defende com coragem não tem medo esse santo de Deus São José Obrigado aproveita faz os seus pedidos mergulhe no Espírito Santo do Senhor mergulhe com São José São José socorre cada um deles estão em dificuldades socorre São José eu quero mergulhar eu quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus descobrir suas riquezas e descobrir suas riquezas em meu coração eu quero mergulhar eu quero mergulhar nas profundezas do Espírito de Deus descobrir suas riquezas descobrir suas riquezas em meu coração é tão lindo tão simples brisa leve tão suave doce Espírito Santo de Deus tão suave brisa leve doce Espírito Santo de Deus Pai nosso que estás no céu santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal amém São José que está aqui com a sua roupa cor de terra e com seu olhar tão doce acolhedor para todos nós está me dizendo que diante da situação mundial situação essa permitida por Deus pois não cai nenhum fio de cabelo da sua cabeça se não for permitido por Deus está preocupado São José porque nós de uma forma geral a humanidade não compreende que o momento é de conversão de introspecção de encontrar Deus dentro de cada um de nós São José está preocupado porque percebe que pouca gente diante da população mundial somos poucos que verdadeiramente buscamos o caminho são poucos os que cultivam todos os dias o seu lado espiritual e o chamado de Deus com essa situação no mundo é justamente cultivar o lado espiritual se aproximar dele essa é uma lição que deve ser aprendida pela humanidade para que Deus não precise depois voltar a corrigir a humanidade Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Santa Helena está aqui me dizendo a respeito dessa doença que está aí pelo mundo que eu não vou falar o nome senão o Youtube me dá uma bloqueada então a doença essa doença que está pelo mundo ela está dizendo que Paulo Monteiro de Barros ficará inteiramente curado e em abril estará já em recuperação na sua casa Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém São Francisco está me dizendo também que uma mulher chamada Maria Eugênia que tem por volta dos seus 70 anos mora no Rio de Janeiro esteve internado há muito tempo se recuperará inteiramente dessa doença Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém São José está dizendo para Maria Maria Ferraz que ele estará presente para cuidar da sua família em cada momento em que você cuidar dos pequeninos do reino de Deus tão necessitados e pobres Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Santa Helena está dizendo para um homem chamado Antônio que é aqui do estado do Rio de Janeiro de Santo Antônio de Pádua que tem o homem tem por volta de seus 42 anos está dizendo assim você rezou São José intercedeu e você terá será pai Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém São José está dizendo para Alexandre Carvalho que é do Rio de Janeiro de Ipanema está lhe dizendo que no ano dele você receberá alguns presentes importantes que vão definir todo o resto da sua vida de uma forma feliz Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém São Francisco está dizendo para Francisco Nogueira que é daqui de Nova Iguaçu no Rio de Janeiro cidade de Nova Iguaçu no estado do Rio de Janeiro está dizendo está dizendo que você conseguirá através do auxílio de três pessoas reerguer o seu negócio Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Santa Helena está dizendo para Márcia Mendes que São José tem um apreço muito grande pela família dela e que São José traz uma proteção especial para todos aqueles que estão especialmente os seus irmãos e diz que na família os irmãos terão experimentarão uma calmaria nos próximos anos justamente porque boa parte da família é muito religiosa e honra a São José e Jesus na alegria de ver que essa família honra o seu pai aquele que cuidou dele o seu pai aqui na terra Jesus considerar graças a cada membro da sua família Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendito as suas vozes entre as mulheres bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém São José está dizendo para Leonir oriundo de Santa Catarina fixou residência em Bandeirantes está dizendo a sua obra ficará a sua obra ganhará uma importância enorme um dia essa é uma promessa dos céus um dia a sua obra receberá a benção de um Papa Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendito as suas vozes entre as mulheres bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém Santa Helena está dizendo que Abigail Torres que é de Curitiba ganhará uma graça especial da cura do seu pai Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendito as suas vozes entre as mulheres bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte amém glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém ó meu Jesus perdoai-nos livrai-nos do fogo do inferno levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia São José rogai por nós protegei-nos valei-nos o céu e o céu Amém. Obrigado, Senhor, por estarmos aqui reunidos em oração. Obrigado, Senhor, pela presença dos santos e dos anjos com todos nós. Preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa de minha alma com a luz. Os cuidados desse mundo nunca podem me abalar, pois é Ele o meu abrigo, nele posso confiar. Ele vive, Ele vive e presente aqui está. Ele vive, Ele vive e presente aqui está. Descansa, ó minha alma, em Jesus vem repousar, vitaliza, reanima. Cria forças pra lutar, Ele é o vencedor e a vitória quer te dar. Mas te pede crer somente que em socorro Ele virá. Ele vive, Ele vive e presente aqui está. Ele vive, Ele vive e presente aqui está. Confia no Senhor, Ele vive, Ele está presente na sua casa, Ele está presente na sua vida. Aliás, os santos estão presentes. Vocês sabem, nós não morremos jamais. O que perece é o nosso corpo físico. Nós temos o Espírito e o nosso Espírito viverá para sempre. Nós somos imortais. E por isso esses santos estão aqui, por causa da comunhão dos santos, permitida pelo Senhor nosso Deus. Aquela mesma comunhão dos santos, de que nós falamos no credo que rezamos. Obrigado, meu Deus. São preciosas as horas na presença dos Teus santos. Obrigado, meu Deus, pela presença de São José, em especial nas nossas vidas. Obrigado, Senhor. Preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa, de minha alma com a luz. Os cuidados desse mundo nunca podem me abalar, pois é Ele o meu abrigo, nele posso confiar. Ele vive, Ele vive e presente aqui está. Ele vive, Ele vive e presente aqui está. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. São Francisco está dizendo que Carla, Carla Tepedino, conseguirá enxergar o novo rumo em sua vida a partir de uma nova espiritualidade. Essa espiritualidade que ela agora decidiu abraçar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Francisco está dizendo que Antônio Cavalcante, que mora aqui no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca, finalmente conseguirá, a partir da luz de Deus, sentir no seu coração, sentir o seu coração acolhido e vai, aos poucos, saindo dessa depressão leve que tem, por se sentir tão sozinho. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Helena está falando para Ana Helena, que é de São Paulo. Você deve dar atenção às crises do seu marido, em especial a um complexo de inferioridade, por você ser a pessoa encarregada do sustento da casa, a pessoa que se sobressai na parte financeira, a pessoa que de fato tem sucesso e isso lhe causa, causa ao seu marido, que é um rapaz jovem ainda, um sentimento ruim e você deve pedir ao Espírito Santo que invada o coração dele, que abra o coração dele para que ele compreenda que o que você faz faz é por amor a ele, por amor a sua filha. E você deve pedir ao anjo da guarda dele, que todos os dias pela manhã o convide a conversão, o convide a certeza do mundo espiritual, o convide a cultivar o Espírito, a vida no Espírito. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Francisco está dizendo para Adriano Teixeira, que também é aqui do Rio de Janeiro, que você deve atentar para a sua saúde, cortar os exageros, desistir de vez do cigarro, só beber socialmente nos finais de semana, mas sem o exagero que vem sendo, que você vá cada vez mais diminuindo e cuide da sua alimentação porque existe um fator genético, problemático na questão do seu coração e a idade que você se aproxima dos 50 anos é bastante complicada, você não tem prestado atenção na sua saúde e a sua família tem rezado para que você o faça. Por isso, o aviso. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Francisco está dizendo para Arlete Souza, que é de Vitória, no Espírito Santo, e é médica. E Arlete tem tido tempos ruins por força do seu trabalho, baixas na sua equipe, discussões internas, luta por poder no hospital. E São Francisco está dizendo que você tenha paciência, não entre nessa briga, porque a partir de maio essa tempestade vai clarear. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Helena está dizendo para Helena Maria, que é uma jovem de 16 anos, que teve a sua crisma adiada, ela é de Minas Gerais, de Formiga, Minas Gerais, e pediu a Deus um sinal, se era para ela continuar, se era para ela pensar numa vida onde ela pudesse fazer votos ainda como leiga. E ela pediu o sinal, e o sinal está aqui. Essa mensagem é o sinal para você. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Francisco está dizendo para Ana Alves, que mora no Alto de Pinheiros, em São Paulo, está dizendo que você se sente muito sozinha após ter sido abandonada pelo marido, mas que Deus vê a retidão do seu caráter, a retidão do seu coração e vai lhe recompensar que você espere, não se afobe e deixe que Deus escolha, porque Ele tem alguém para você, que virá pelas mãos de São José e que finalmente você poderá celebrar seu matrimônio na igreja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Helena está dizendo para Nayara Maia, que é a do Mato Grosso, está dizendo Nayara, de fato houve certa negligência por parte sua e do Pai na criação desses dois rapazes. mas também há um componente que é do próprio espírito deles e eles decidiram se associar a coisas ruins. Mas ainda há tempo para que você, com a sua autoridade de mãe, os retire desse caminho que ainda está muito no início. Peça ajuda aos anjos da guarda deles. Explique com veemência ao seu marido que é necessário que ele participe de uma forma dura para salvar a família. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Francisco está dizendo que duas irmãs, Fernanda e Carmen, obterão o milagre da cura de seu pai aqui no Rio de Janeiro. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Helena está dizendo para Múnia que ela deve se arrepender dos seus pecados, fazer uma confissão, retornar a Deus e, acima de tudo, dominar a sua língua, tanto para amaldiçoar, para reclamar, para xingar e para dizer coisas negativas. Sua língua deve ser dominada, que você tenha a atenção plena, total, todos os dias naquilo que você fala, para que a sua vida tenha uma melhora. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem da vossa misericórdia. Abençoai o Santo Padre, o Papa e toda a igreja, salvai a nossa pátria, o Brasil, salvai as pátrias dessas pessoas que estão aqui em oração, Portugal, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Estados Unidos, Inglaterra, Alemanha, Bélgica, Holanda. Auxiliai a esses que vejo aqui em oração de Hong Kong, que São José providencie o milagre de uma vida mais segura, de uma vida mais livre, a esses que estão em oração de Hong Kong. Amém. Muito bem. Quinto mistério. Coroação da Virgem Maria como a Rainha do Céu e da Terra. Nossa Rainha. Vamos agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo, porque sempre comigo. Tu estás a falar do perfume das flores, na harmonia das cores e no mar que murmura, o seu nome a rezar, escondido tu estás, no verde das florestas, nas aves em festa e no sol a brilhar. Na sombra que abriga, na brisa amiga, na fonte que corre, ligeira canta. Te agradeço ainda, porque na alegria ou na dor de cada dia, posso te encontrar. Quando a dor me consome, murmuro teu nome, e mesmo sofrendo, eu posso cantar. Escondido tu estás, no verde das florestas, nas aves em festa e no sol a brilhar. Obrigado, Senhor, por me dar um amigo como São José, que sempre comigo está a rezar. Sempre comigo está a me proteger. Obrigado por tanto amor, Senhor. Obrigado. Escondido tu estás, no verde das florestas, nas aves em festa e no sol a brilhar. Na sombra que abriga, na brisa amiga, na fonte que corre, ligeira canta. Nesse momento, peça pela intercessão de São José, de Santa Helena e de São Francisco de Assis, que aqui estão, estão aí com você, porque eles vivem no mundo espiritual, eles não encontram barreiras como nós encontramos, e podem estar conosco, com todos nós. E não esqueça de pedir tudo o que você quer ganhar. Hoje, que é um dia tão especial de festa no céu, peça tudo. Peça com confiança. Peça de coração, com paixão, com força, com concentração. E acima de tudo, com fé, que você vai ganhar. Você vai ganhar. E acima de tudo, com força, com força, com força. Recebe, Senhor, nosso Deus, todos esses que aqui estão em oração. Recebe, Senhor, seu sofrimento, suas angústias. Recebe os seus pedidos pela intercessão da Virgem Maria, pela intercessão de São José, o nosso protetor, pela intercessão dos santos anjos da guarda que aqui estão, pela intercessão de São Francisco de Assis e de Santa Helena. Recebe, Senhor, e concede-nos a vitória, concede-nos os milagres, as graças de que tanto necessitamos, hoje, agora. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Infinitas graças vos damos, soberana Rainha, pelos benefícios que recebemos todos os dias de vossas mãos maternais. Dignais-vos agora e para sempre, tomar-nos debaixo do vosso poderoso amparo. E para mais vos agradecer, vos saudamos com uma salve, Rainha. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós, bradamos os degredados filhos de Eva, a vós, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E, após a divulgada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito, o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre, Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Obrigado, São José. Muito obrigado por toda a proteção, toda a intercessão, pelos milagres que você obteve, tanto para mim, quanto para essas pessoas que aqui estão. Obrigado. Estivemos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fico muito feliz que você tenha se juntado a nós aqui nesse dia. Se você gostou desse terço, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, a inscrição é gratuita. Se você quer se aprofundar nos temas de espiritualidade aplicado ao bem-estar, venha ser membro do canal, venha fazer parte aqui do Clube de Membros. Vou deixar um link aqui na descrição do vídeo para você clicar. E muito obrigado aí pelo apoio ao canal, pelos chats, super chats, super stickers. Obrigado por toda a oração, por todo o carinho. Muito obrigado por honrarem São José nesse dia comigo. Isso aí faz muita diferença, e faz a alegria, com certeza, do reino dos céus, especialmente da nossa mãezinha, que conviveu tantos e tantos anos com São José, que foi protegida por São José, e que agora está com ele na glória. Tá bom? Então é isso. Boa noite. Que Deus nos abençoe a todos. Um abraço.